Olá, seja bem-vindo ao Clube PSS, uma plataforma exclusiva onde eu vou te contar todos os meus segredos para não precisar mais cozinhar durante a semana. Veja bem, eu gosto de cozinhar, mas não é todo dia que eu estou afim. E louça então, gente? Ninguém merece ter que ficar lavando louça todos os dias. Por isso, eu elaborei uma técnica exclusiva para cozinhar apenas uma vez por semana. Meu nome é Mariana Vovolon, eu sou mãe, sou médica, sou cozinheira, sou empreendedora e descobri uma fórmula para conseguir fazer mais de 20 refeições em apenas uma hora. E agora eu quero contar por que eu desenvolvi essa técnica e como foi a minha história com as mamitas. Há mais ou menos dois anos atrás, eu estava 20 quilos acima do meu peso, cansada, trabalhando fora, vivendo de delivery e eu resolvi melhorar a minha alimentação e a alimentação da minha família. Foi quando eu tive a ideia de começar a fazer as refeições no final de semana e congelar. Nem sempre elas ficavam boas, porque eu ainda não tinha as técnicas corretas para promover um congelamento de qualidade. Eu fui aprimorando essas técnicas, desenvolvendo receitas que ficariam excelentes ao serem congeladas e descongeladas até que eu cheguei na perfeição. Além de conseguir fazer comida deliciosa, que agradava o paladar de toda a minha família, eu ainda consegui diminuir o tempo de preparo de 4 horas, que foi o meu período inicial, para 1 hora. Isso mesmo, gente. Comida boa, gostosa, para a família inteira, em 1 hora. Era um segredo muito bom para a gente deixar guardado. Eu quero te mostrar como é possível revolucionar a sua alimentação e a alimentação da sua família também, sem perder tempo. Nesse curso, você vai ter um mês de acompanhamento comigo, onde eu vou compartilhar com você os meus melhores cardápios. Nessa primeira semana, eu vou compartilhar com você um cardápio muito simples de ser executado em 1 hora, com ingredientes fáceis de encontrar, que você encontra em qualquer mercado de qualquer região do Brasil e que, com certeza, você já vai de primeira conseguir fazer em apenas 1 hora. São mais de 20 refeições, que podem ser feitas para famílias pequenas ou até famílias numerosas, de 5, 6 pessoas. É muito importante que a gente vá passo a passo nessa jornada. Esse processo de desenvolver essas técnicas, essas marmitas, durou para mim quase 6 meses. E eu vou ensinar tudo isso para você agora nessa primeira semana, para que você passo a passo consiga entender como fazer uma marmita de qualidade. Como eu vou fazer isso com vocês? Primeiro, com aulas teóricas, ensinando o básico da cozinha até para quem não tem noção alguma. Panelas, higienizar alimentos, quais os potes corretos, quais as principais técnicas que nós utilizamos para cozinhar, os temperos que a gente vai adicionar na comida para que ela fique saborosa, sem ter que adicionar muita gordura. E, numa segunda fase, os cardápios práticos, onde eu vou cozinhar com você. Isso mesmo, você vai poder ligar o seu vídeo aí na sua cozinha e ir cozinhando comigo, passo a passo, todas as receitas que também estarão em PDFs dentro da plataforma para vocês. Não são só receitas, tá gente? Também tem as listas de compra. Você já imaginou não precisar ficar se preocupando com o que vai comprar no mercado? Exatamente isso que eu vou proporcionar para vocês nessa nossa fase de aprendizado. E não é só sobre técnicas de praticidade que nós falamos nas nossas aulas teóricas. Como médica especialista em nutrologia, eu também preparei um conteúdo focado em nutrição, para que você possa entender o porquê de cada coisa estar além da sua marmita. E também conceitos que me ajudaram no meu emagrecimento e eu tenho certeza que vão te ajudar também a melhorar a sua saúde. Além das receitas incríveis que eu preparei no nosso primeiro cardápio, eu ainda tenho mais uma surpresa para você. Nem só de almoço e jantar, vive a refeição de uma pessoa e de uma família. Eu sei que você tem vontade de comer um docinho à tarde ou um café da manhã bem caprichado. É por isso que eu preparei dois livros que eu já estou disponibilizando nessa primeira semana para vocês. Um com 80 receitas saudáveis. Receitas vegetarianas, inclusive veganas, para quem tem familiares ou quem quer fazer ali um dia na semana sem carne. Doces saudáveis e também o nosso livro de receitas de café da manhã, com mais de 20 marmitas prontas de café da manhã, para que você possa comer um mês inteiro cafés da manhã saudáveis e gostosos, sem enjoar e ainda podendo ir preparar no dia anterior. E o que é mais especial do nosso clube PSS? Você não terá apenas um mês de acompanhamento comigo, mas nós ficaremos juntinhos por um período muito mais longo. Por quê? Além do suporte de dúvidas integral que eu faço para vocês, com dúvidas respondidas diretamente por mim na plataforma, todos os meses nós faremos atualizações mensais, com novas receitas, novas aulas e até mesmo novos cardápios completos para você variar e fazer aí na sua casa. Só esse cardápio de um mês que a gente vai fazer juntinho, mais de 200 opções para você montar nas suas marmitas. Se você precisar só daquelas receitas para fazer o resto da sua vida, eu te garanto que você vai comer sem enjoar, comida gostosa e de qualidade. Mesmo assim, eu vou te trazer cada vez mais novidades, com cardápios, dicas, aulas sobre saúde, coisas super interessantes para complementar a sua saúde e as suas técnicas na cozinha. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser transformador na sua vida e vai fazer tanta diferença quanto fez na minha. Tanto em termos de saúde, quanto em termos de praticidade também. Eu quero que você tenha liberdade durante a sua semana. Para não precisar, fica perdendo tempo, uma, duas horas na cozinha por obrigação. Eu quero que você cozinhe por diversão. E eu quero fazer parte dessa mudança com vocês agora no Clube PSS. Vamos começar?